Eu recordo-me que vim a eleições com compromissos e procurei em toda a hora, em todo o instante, em todo o minuto, com a minha equipa, honrar esses compromissos. Mas nem sempre isso foi fácil, nem sempre nos facilitaram a vida. Graças à teimosia de alguns, e aqui em particular à minha, e que na última cerimónia, quem decide os fundos comunitários, teve de facto esta frase. Óbidos, para além de ser criativo, é teimoso. Ficamos felizes sobretudo porque temos a consciência que defendemos até às últimas instâncias os interesses das populações, daqueles que ao fim e ao cabo mandam em nós. De facto a interpretação que Óbidos tinha estava certa. E foi por isso que foi possível determinarmos esta cerimónia para hoje, e é possível hoje acreditarmos e termos este sonho. Foi fruto de muito sofrimento, de muitas horas de agonia, mas que eu acho que valeu a pena. Não só para estes edifícios que vão ficar bonitos, que vão permitir às populações da da gorda, mas também de fora da da gorda, ter um equipamento para desenvolver as suas ideias, de ter um equipamento para que esta banda possa ter um espaço de dignidade para poder trabalhar, espaços de laboratório, espaços de criação de riqueza, espaços de convívio entre a criação da riqueza e o lazer e um conforto social. E para terminar, digo-vos aquilo que disse há um ano atrás, para aqueles mais céticos, que estavam ainda com déficit de confiança. Disse-o em setembro, que em abril de 2017 esta obra começaria. E hoje estamos a assinar a minuta do contrato e falta apenas um passo, mas é o passo menor, que o resto está dado, que é o visto prévio do Tribunal de Contas, no máximo 30 dias.